Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui pra descobrir, Gabriel, valores de brinquedos Não é isso? Não é pra descobrir, pra acertar Então eu não sei o que eu tô fazendo aqui Hoje a produção vai mostrar um brinquedo pra gente E a gente tem que tentar adivinhar quanto custa aquele brinquedo Quem se aproximar mais é o vencedor da rodada, né? Exatamente, quem tiver mais pontos no final vai ser o grande vencedor Eu lembro que da última vez a gente fez esse desafio aqui, você foi muito bem, Gabi Eu fui, eu sou ótimo no... Eu fui bem? Foi Nossa, eu tinha de me impressionar, então Foi muito bem, então vamos ver agora com brinquedos se você também é bom nessa, certo? Mas antes já deixa o seu like aí se você não deixou Isso mesmo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Porque a gente vai começar o desafio agora, né produção? E detalhe, Gabriel, são os brinquedos mais caros da loja Mais caros? Só os brinquedos, entendi Aí, 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 eu já não sou bom, Xê Porque quando eu vou ver os brinquedos eu já vejo os mais baratinhos Quem sabe eu me dê bem nessa, né? Vamos ver qual o primeiro brinquedo Vamos então à primeira rodada Certo Na primeira rodada vocês tem que adivinhar os cinco brinquedos Um de cada vez Quem chegar mais perto do valor faz ponto, marca o ponto O primeiro brinquedo é esse Play set, LOL, Surprise, Party, Cruiser Três em um Xê, o negócio parece que é de ouro ali na lateral É, de ouro? Não deve ser não, mas parece Só pra pôr o preço, né? Pra desenhar ele não, viu? Não é? Já coloquei, é pro Gabriel não ver Pra Xê, ele já não trapacear Próximo, Rafa Pode virar o preço pra gente Ah, é pra virar? Ah, eu coloquei bem no cantinho Não tá prestando atenção no vídeo Já fizemos as nossas sugestões E agora é hora de virar então, Xê Um, dois, três e já Mil e cem Mil reais Você pôs mil e cem? Mil e cem Nossa, vocês chutaram perto um do outro, né? Chutamos perto, a gente acha que é por aí, Rafa É, Rafa O preço correto é mil quatrocentos e noventa e nove Ponto pra mim Não, não comemora muito, não Nossa, mil e quatrocentos Mil e quinhentos reais Mil e quinhentos, gente Viu, você não devia nem, nem deveria valer ponto, produção Porque a Xê, ele colocou quinhentos reais a menos do negócio Não importa, importa que eu cheguei mais perto Por aproximação, eu tenho um ponto, então anota aí, viu, produção Próximo brinquedo Torre de vigilância gigante da Patrulha Canina Da hora essa torre aí, hein? Legal, legal Quantos centímetros será que tem essa torre? É verdade, aqui pela foto a gente não consegue saber se é desse tamanho 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 Tá bom, tá bom Vamos colocar aí, Gabi Bem, a produção disse que é dos mais caros, né, Xê? É Um, dois, três e já R$1.500 O preço correto da torre de vigilância é R$2.021,99 Mano do céu Que caro Eu ganhei, então 2 mil reais custa isso? Se quiserem mandar uma torre de vigilância da Patrulha Canina Para a gente fazer um vídeo, a gente aceita Bem, eu pontuei, então, nessa rodada Voltou, chegou mais perto Próximo brinquedo Uma criança? Não Estão vendendo crianças? Que susto Não, Xê? Esse aí é uma boneca BB Reborn Esses bonecos são caras Ai, gente, parece de verdade esse negócio Nossa, esses bonecos são caras Xê, se você compra um negócio desse, você não ia ficar com medo, não? Com medo de quê? De, sei lá, machucar se derrubar Não, eu ia achar ótimo Porque não vai dar trabalho nenhum Mas é muito realista, Xê 1, 2, 3 e... Já! 5 5 mil? Eu também acho que são 5 mil reais Eu acho que essas... Quanto que é? Nossa, acho que é por aí Ai, a gente está empatado Eu ganhei a primeira, você a segunda Essa daqui é o mesmo valor Então a gente vai continuar empatado Vamos saber quanto custa a produção? Essa boneca custa 1.399 reais Essa boneca é mais barata que o outro brinquedo lá? Sim Como que é? BB Reborn, né? BB Reborn Que é aquela que parece de verdade Ah, vale a pena até então pegar uma dessa É, não vai pra escola, né? Não vai ter gastos Não suja a fralda Não suja a fralda Então tá, então a gente continua empatado Certo, porque os dois colocaram 5 mil Ponto para os dois Certo Próximo brinquedo Linset Clínica Veterinária Our Generation Hum, Clínica Veterinária Qual será o tamanho, né? Pode dar a dica do tamanho, produção? Eu acredito que seja do tamanho de uma boneca Barbie Alguma coisa assim Assim, né? Boneca Barbie tem de vários tamanhos, né? Produção deu uma dica Barbie é sempre um tamanho Padrãozinho É, não tem nada de vários tamanhos Boneca Barbie Claro que não tem a Barbie desse tamanho Não tem, não Ah, eu já coloquei, Rafa Ele não colocou ainda Vai ficar zero reais ali, ó Calma 3, 2, 1 e... 2.500 Reais Calma, do tamanho de uma Barbie Barbie desse tamanho aqui? Não, muito pequeno para 2.500 Deve ser maior, produção Ué, ele que falou Que deve ser o tamanho de uma Barbie Você faz 2.500 Eu vou comprar um negócio desse E não vai nem caber a Barbie? Não, é grande então, eu acho 1.999 reais Nossa, mano Então vamos para o próximo brinquedo O próximo brinquedo é o último brinquedo Dessa primeira rodada Tá, certo Perfeitamente Nossa, sabre de luz Que louco esse sabre de luz Disney Star Wars Olha, o bagulho parece de verdade Mas ele fura as coisas mesmo? Ele corta de verdade as coisas real? Não Mas sai uma luz bem legal Já coloquei o meu valor Eu já coloquei aqui o meu preço Do sabre de luz, produção 1, 2, 3 e... 1.900 1.900 Eu acho que eu já vi uma vez Um sabre de luz desse Eu achei caríssimo na loja Ih, será que é uns 4.000 Tipo assim, produção? Quero mudar meu valor, posso? Não 2.699 reais e 99 centavos Opa, cheguei mais perto então Não 2.699 reais Você está 700 reais de diferença Eu estou... 200 e poucos É isso A Shirley nunca saberia Eu fiz ponto agora, hein? Na primeira rodada A Shirley acertou 3 produtos Fez 3 pontos E o Gabriel também Fez 3 pontos Precisa empatar Olha, então estamos empatados Por enquanto Mas essa foi apenas A primeira rodada, pessoal Certo Agora nós vamos para a segunda rodada Também é dos brinquedos mais caros, Rafa? Sim, com brinquedos mais caros Só que agora vai ser um pouco diferente Por quê? Porque vai ter um brinquedo para cada um E aí vai ter que tentar Falando mais ou menos Mais ou menos Até chegar no valor exato Quem acertar em menos tempo ganha? Quem acertar em menos palpites ganha Menos palpites Certo Então presta aí atenção Vamos começar com o Gabriel Comigo Pode mandar, produção O brinquedo é este Olha o brinquedo aí Acessórios de casinha Cozinha completa tamanho real Isso aí com certeza custa seus 757 reais e 90 centavos Mais 800 Mais 1.500 reais Mais Mais de 1.500 reais? 3... 2.700 Mais Mentira, dá para comprar uma de verdade É tamanho real Tamanho de uma criança Brinca aqui de pezinha De uma criança Tá escrito ali, ó Tamanho real É mesmo E eu li isso E não prestei atenção 8.000 reais Menos Tá bom Porque estava virando a nossa cozinha já 5.000 Menos 3 Menos 2.600 Mais 2.990 Mais Eu falei 3.000 Você falou que não é Entre 2.993 Tem 10 reais de diferença 2.999 E... Centavos? Caramba, Chi Tem centavos 2.999 E... 99 centavos? Certo É a mesma coisa que 3.000? Mas não é É o valor exato Ele falou Então se eu for lá e der 3.000 reais Você vai me devolver 1 centavo de troco? Nunca devolve Então Tá bom Tá certa Agora é minha vez, Rafa Vamos lá É a vez da Ashley Espero que ela acerte com mais palpites Valendo Minim veículo elétrico Com controle Tamanho real Criança entra nesse veículo Tá 6.000 Menos 5.000 Menos Nossa, a Ashley quer um carro de verdade pra ela 3.000 Mais 3.999 Menos 3.399 Menos 3.299 Certo Oxi, né Por que você tá comemorando? Você não sabe quantos você... Você foi muito... Quantos palpites você usou? A Ashley usou 11 palpites E eu? 18 18 Essa rodada eu ganhei então, né, Rafa? Sim, vamos É claro Precisou perguntar ainda, né, Rafa? Muito bem, agora vamos então para a nossa terceira e última rodada e tudo pode virar aqui, Xiii Mentira Claro que pode, eu posso ganhar Ah, pode, se ele ganhar, empatou, né? Mentira Não, não pode ganhar Você pode empatar Pode empatar Ganhar, você não ganha mais Apenas continue no vídeo, Gabriel Vai dar certo, gente Eu vou empatar, não vou perder Eu cansei de perder nesses vídeos Que isso? Ah, eu vou mostrar agora pra vocês 5 brinquedos Vocês vão ver cada brinquedo por um curto período de tempo E aí depois eu vou dar uma ficha pra vocês preencherem com os valores desses brinquedos Então vamos lá, nessa última rodada Este é o primeiro brinquedo Mega casa dos sonhos Barbie Nossa Tá, tem que guardar na memória tudo isso, hein? Eu não vou conseguir Play set, cinema pra bonecas? Nossa, que louco Nossa, que louco Quantos são desse? São 5 Eu não vou conseguir Ah, é uma LOL articulada, hein? Olha, é grande ela? Deve ser o tamanho da Barbie? Pouco maior Patinete elétrico Nossa, deve ser caro Elétrico ainda É Gente Castelo Real Disney Tipo, real? Tipo, dá pra morar dentro? Não Então não é real Desculpa, então não é real Repare que tem as bonecas aqui, olha As bonecas são do tamanho da Barbie E agora eu darei um tempo pra que vocês deem os pontos Um tempo? Tá Certo Tá valendo, Rafa? Não Então não esquece Bora Você fez arriscar o meu Acho que já começou Menos um ponto Mentira Eu darei a vocês um minuto e meio Beleza? 3, 2, 1 Vendo É Ah, acho que foi muito Pode rasurar? Pode É Esse aqui Quem terminar primeiro, o outro tem que parar, né, Rafa? Não Cala a boca, Gabi Boneca articulada, LOL Surprise É Poxa, gente Patinete elétrico Eu já terminei Quanto será que é um elétrico? Um minuto, Gabriel Castelo Real da Disney, né? Mas falou que não dá pra morar dentro Castelo Real da Disney Pronto Ah, ela ficou olhando o meu e escreveu o dela, Rafa Eu acho que não Você riscou aqui o meu O primeiro brinquedo, que é a mega casa dos sonhos da Barbie Quanto você falou, Shirley? 4 mil E você, Gabriel? Já eu falei 3 mil, produção Com certeza, se esse não for o preço, deveria ser A menos que já é mais barato, aí tudo bem O valor correto é 1.897,99 Ponto pro Gabriel Ponto para o Gabriel Eu quero uma dessa Não é tão cara Vai ficar querendo Porque é grande Não é tão cara? Não, é cara, mas eu achei que fosse muito mais No play set de cinema para bonecas, quanto você disse, Shirley? 2 mil E você, Gabriel? Já eu, que sou entendedor do mercado de brinquedos, coloquei aqui 2 mil e 500 reais, Rafa Um pouco mais que a Shirley apenas Eu falei 1 mil e 500, acho que a Shirley fez um bom palpite Nada mais justo do que empatarmos nessa Bom, vai empatar, né? Porque a diferença é a mesma, mas custa 2 mil e 51 reais e 99 centavos Erramos por 500 Patinete elétrico Quanto você colocou, Shirley? 1 mil e 900 Vixe, só isso? Um patinete elétrico que você pisa nele e parece uma moto? Eu coloquei produção 4 mil e 500 reais O valor correto é 3 mil e 699 reais Ponto para o Gabriel Como você sabe, você fez as contas? 4 mil e 900 Ele falou 4 mil e 500 Para 3 mil e 700 é menos de mil Nossa, eu sou péssima Não, é uma conta muito complexa, Shirley Castelo Real da Disney Eu falei 5 mil 1 mil e 500 aqui, tá, produção? Que mil e 500? Ele que riscou aqui, viu, Rafa? 1 mil e 500 Para 5K, ele riscou aqui no meu papel Eu acho que aquele Castelo Real da Disney Por ele não ser real realmente Eu acho que 3 mil reais Quanto você colocou, Shirley? 5 mil Tem certeza que não é 1 mil e 500? Não, é 5 mil Pois o Castelo Real de Disney Custa 1.789 e 99 Se ela tiver de falar Aqui, ó Dá para ver aqui, ó 1 Não, eu que risquei Você tem até um ponto aqui, ó 1.500 Ah, gente Você aceitou todo Mas, Rafa, eu gabaridei o negócio Tudo bem que não no valor exato Mas, tudo bem Mas eu acertei Digo mais, empatou Empatou? Boa! Gosta de empate? Eu gosto O que a gente vai ganhar? Alguns desses brinquedos caros? Exatamente Você pode escolher um brinquedo caro O Gabriel vai te dar E o Gabriel pode escolher um brinquedo caro O Shirley vai te dar Melhor a gente economizar esse dinheiro aí Para ter dinheiro para pagar a produção É verdade Calma aí, mas se bem Que eu acho que o brinquedo vai ser mais legal Que a produção Tu me acha Fechou E aí, pessoal Vocês acertaram Alguns desses valores Desses brinquedos caríssimos Que a gente falou aqui Escreve nos comentários E muito obrigado, família Gach Por ter assistido mais um vídeo nosso E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau